Ah, entendi. Hoje é o encontro dele aí. Então, daqui a pouco a gente vai trazer o caso da dona Luísa. O motoqueiro, o motociclista, ele ficou ferido e o outro morreu depois de uma grave colisão na avenida Enriual de Carvalho. O Kilsson é o nosso repórter de plantão que pega todas as informações do que ia acontecer nas ruas da nossa capital. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O homem está atento quase que 24 horas. O Kilsson Dione traz aqui na tela do nosso MN em 40 graus. A nossa equipe acaba de chegar aqui na avenida Enriual de Carvalho, no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina. Aqui uma colisão envolvendo duas motocicletas que acabou vitimando um jovem identificado como James Marley. Ele estava trafegando pela avenida Enriual de Carvalho, aqui na região do Parque Piauí, e tentou fazer uma ultrapassagem aqui na faixa dos ônibus, e acabou colidindo uma motocicleta contra uma outra motocicleta. O cidadão da motocicleta verde foi encaminhado ao hospital de urgência de Teresina. Uma ambulância foi acionada até o local e, portanto, ele foi levado às pressas em estado grave para o HUT, hospital de urgência e emergência de Teresina. Portanto, agora, os removedores do Instituto de Medina Legal estão fazendo aqui a remoção do corpo para os procedimentos cabíveis. A gente vê aqui que as motocicletas ficaram completamente destruídas, a perícia no local, assim também como policiais militares da ROCAM, da Força Tática, estão aqui acompanhando de perto, isolando a área para que a polícia civil, a perícia, possa concluir aqui toda essa situação. Olha só, vejam só como ficou aqui as motocicletas parcialmente destruídas. E essa verde, e também a motocicleta vermelha, elas ficaram completamente ou parcialmente destruídas com o impacto. Infelizmente, né? Aconteceu isso aí. Parcidente. O certo é que o senhor diz agora, eu estou fazendo aqui a perícia, ele acabou quebrando o pescoço, né? Estava o uso do capacete ou não? Estava o capacete ali. Estava usando no momento da colisão? Não, no momento do exercício ele estava usando não. Estava no braço? É, não posso dizer se ele estava usando não. O que os senhores ficaram sabendo? É, a equipe estava no momento passando pelo local. Passando pelo local e observaram? Sim, senhor. Já tinha ocorrido o sinistro. Bom, uma ambulância foi acionada para atender o outro? Sim, senhor. Tinha um outro guerreiro aí e já foi para o HUT. Foi levado para o HUT. Então todos os procedimentos foram adotados aqui. Algum familiar chegou aqui no local? Tinha alguns familiares da vítima fatal aí. Mas até o momento ainda não tem 100% de informação coletada não sobre o... Do que aconteceu de fato, né? E da vítima fatal também. A Inel Kiel saiu do local, não tinha ainda nenhum familiar chegado. O ponto em que aconteceu esse trágico acidente, a Avenida Henry, o Alde Carvalho, deixando o morto. Você tem que dirigir, tem que pilotar por você e pelos outros. Todo cuidado no trânsito ainda é pouco. Tenha mais cuidado. Trânsito mata, infelizmente, mais um para engrossar essa estatística que é gigante de morte no trânsito no Brasil. Tchau, tchau.